Estamos no tempo da paresma e geralmente nesse período, nas sextas-feiras, nós rezamos a Via Sacra. Mas você sabia que foi Nossa Senhora a primeira que começou com esse exercício? Via Sacra ou Via Crudes, como é chamada, significa caminho sagrado ou caminho da cruz, que equivale ao percurso de Jesus, desde o momento em que é apresentado diante de Pôncio Pilatos, preso, até a sua morte. E Nossa Senhora foi aquela que percorreu o caminho junto com Jesus. E após a morte do seu filho, ela teria feito esse caminho várias vezes. Seguindo o exemplo da mãe, muitos fiéis da Palestina começaram a aderir a esse exercício. Mas como nem todos poderiam ir à Terra Santa, a Santa Sé provou que se fizessem imagens ou quadros que representassem as cenas de toda a caminhada de Jesus até a sua morte. E daí nós vemos os quadros que temos nas nossas igrejas e o costume que temos de fazermos esta Via Sacra. Que nesta paresma, Nossa Senhora nos ajude a fazermos o caminho com piedade, relembrando todos os passos que Nosso Senhor deu para nos salvar. Que nesta paresma, Nossa Senhora nos ajude a fazer o caminho com piedade de Jesus até a sua morte. Que nesta paresma, Nossa Senhora nos ajude a fazer o caminho com piedade de Jesus até a sua morte. Que nesta paresma, Nossa Senhora nos ajude a fazer o caminho com piedade de Jesus. Que nesta paresma, Nossa Senhora nos ajude a fazer o caminho com piedade de Jesus.